Tem um pessoal que está me pedindo alguma ideia para o seu ente querido para alongar, para quais são as técnicas de pegada, como que a gente vai fazer. Eu gostaria de pedir a permissão hoje para a senhora. Se a gente pode filmar o seu sofrimento de novo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz as pegadas direitinho, para vocês não machucarem, tá? Mas existe todo o processo que a gente faz em cima de uma mesa. Então vocês têm que ter uma mesa igual a dela. Então vocês têm que ter uma mesa assim. Mas é o seguinte. De preferência, balandando. Isso. Só que o que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer no chão também, tá, gente? Eu vou tomar água sem ter água. Vai, vai. Aproveita e vai no banheiro. Sem ter água? Muito obrigada. Eu já vou andando porque... Você viu que estava parado? Estava lá parado. Então deixa eu preparar aqui para vocês entenderem. Mas nós aqui, nós, para melhorar esse trabalho... Você vai dar banheira? Hã? Dando de hoje? Não. Vai dar. Deixa eu só colocar de lá. Eu saio de cá para melhorar. Por quê? Você vai dar banheira. Aí descansa um pouco e vai tomar banheira. Então é o seguinte, gente. Colocar a dona Célia em cima da mesa para poder fazer o alongamento correto nela de tudo que a gente precisa alongar. A prescrição médica da dona Célia é a seguinte. Parece que a gente vai fazer uma receita de comida. A prescrição médica da dona Célia é muito séria. Ela tem uns abaulamentos na coluna. O que é a coluna? Como é que a coluna tem que ser? Ela tem que ser arredondada do lado e achatada na parte de cima. A coluna dela decidiu que não quer ser assim. Ela decidiu a coluna dela que quer fazer um não sei lá. O que ela decidiu? Eu nunca dei o fio, eu vou subir. Tá bom. Eu vou sair. Eu vou sair também. O serviço está esperando. É, isso aí. Eu dormi. Antes. Então, gente. Você está aberto? Eu vou lá. Por causa desses avaluamentos da coluna dela. Muito obrigado, viu? Obrigada. Até com a Ata. Está muito dolorida a coluna dela. Ela estava desse jeito. Estou. Hoje não. Ela já está bem melhor, né, Cezé? Está bem mais retinha. Não está tão torto. Mas é porque a gente tem feito um trabalho adaptado, tá? De RPG, de alongamento. Mas hoje, não vou aplicar o RPG com ela. Eu vou fazer o alongamento que a gente faz uma vez na semana. Segunda, terça e quatro. Segunda, quarta e sexta a gente faz a ginástica com eles aqui. E de segunda ou de quarta faz o alongamento e o RPG. Porque é uma prescrição médica. E a coluna dela realmente estava muito ruim. Eu estou falando isso tudo para vocês. É o seguinte. Vocês que acham que está andando desse jeito aqui, ó. Que acham que não tem jeito de abrir. Tem. Tá? Se você teve algum outro tipo de problema mais sério, como teve seu Zé, em vários momentos da vida dele, que chegaram a dizer para ele que ele ia ficar uma pessoa sem se mexer. Tá aí. Se mexendo e fazendo algo. Então, isso depende muito de vocês. acharem profissional bom, que amam o que faz, que eu amo, por isso que eu acho que dá certo. Acha não. Tenho certeza que dá certo por causa disso. Senão não ia dar nunca. E que faça da forma correta. Da forma segura. Então, hoje a gente vai fazer um trabalho que chama-se de estiramento. É um nome forte, né? Mas é isso mesmo. A gente vai dar uma estirada na dona séria. Porque a musculatura dela, gente, é tão dura quanto a minha. Digo eu, porque eu faço ginástica há muitos anos. Então, assim, a dele também tem uma perna muito dura, mas tem muita gente que tem músculo muito molinho. Mesmo assim, é duro. Não tem a ver com músculo. É o pendão que é duro. Tá? Vou colocar um colchãozinho, porque senão machuca. Vamos aguardar a dona séria, chegar e deitar na mesa. Mas, em breve, a gente vai ter uma mesinha de pilates. Pilates não, de RPG mesmo aqui, pra fazer com ela. Porque é um trabalho muito necessário e tá muito caro pra fazer aí fora. Muito cheio. E, às vezes, você chega, não consegue ser atendido na hora certa e bagunça tudo. E aqui, eu vou fazer com vocês técnicas que são vertentes do RPG, junto com alongamento e tudo mais. Aí vocês aproveitam junto com a gente hoje. Isso aí. Sim, senhor. Sim, senhor. E aí, eu tô gelado. Ai, que legal. Ai, é bom porque a gente ganha biscoito. Cada biscoitinho. Ai, dona Sélia. Que mamãozinho bom. Aí a gente tira de mamão. Abrimos assim. E a minha mãe falou assim, é. Não dá muito doce. Mas o sabor. Até cheiro. É outra. Pra ter pedido de mamão aqui, delicioso. Eu tenho uma gente que viu vocês lá e com a senhora gorda. Minha mãe. E você deve ser bem gordinha. Bem gordinha, ela tá. Ela tá fazendo regime. Ela faz aula com vocês, inclusive. Ela põe a aula de vocês e faz. Porque ela não pode fazer nada que dorme o joelho. A minha mãe. Nada. Não, dona Sélia. Agora eu não tô ligado. Nada, nada, nada. Porque o joelho dela tá muito dolorido. Tá muito ruim. Então, eu não tô deixando. Mas os movimentos todos que a gente faz sentado na cadeira. Qualquer pessoa pode fazer. Falando da minha mãe de novo. Mas ela vai assistir e vai saber. Mas ela tá fazendo. Ela já emagreceu um pouquinho. Mas eu vi. Você já tá com cintura. Tá, mãe? Porque ela fala, não. Pelo menos você tem que ver minha cintura. Eu vejo. Vamos lá, dona Sélia. Vamos lá. Por favor. A senhora vai deitar com a cabeça. Tá cá. Ah, é? É. Então tá. É melhor você. É? A senhora sabe. Ah, é verdade. Exatamente. Aí, gente. Aqui eu tô usando uma cadeira. Ela tá mais certa ali, uma escadinha. Mas ela é boa de pé. Ela consegue subir. Uma boa. A mesinha dela é boa também. Outra coisa que ela tava fazendo. Ah, mas a dona Sélia faz aula sem lá. Isso. Faz aula sem... Sem tênis. Por enquanto. Porque a unha dela tá dolorida. E como a gente não faz... Deixa eu colocar uma toalha aqui embaixo. Não é sério. Como a gente não faz... É... Exercícios aeróbicos. Pronto. Pode baixar. Pronto. Então o que nós vamos fazer hoje? Nela. Tá vendo que o ombro dela tá alto ainda? Dá pra ver pelo aqui que tem um desvio. Essa aula de hoje, gente, é justamente pra gente alinhar o corpo. É um pouco dolorida. Mas assim, vocês têm que entender aonde que é a zona de tensão da musculatura do aluno. Que tem muito aluno que vai sentindo a dor e não vai falando nada. Tá? Não pode. E outra. A gente só pode fazer isso que eu vou fazer com ela depois que a gente passou antes. Não dá pra chegar e colocar um aluno pra esticar ele, como eu vou fazer. E eu já tentarei demais. Posso esticar a perna. Eu vou fazer com calma. Pode ficar se preocupadinho. Começar pelo pé. Olha o meu asunho aí, viu? É tudo doido. Sempre. Olha só aqui, ó. Pega aí. Sempre. Olha o meu ajudante. Sempre vocês têm que tomar cuidado com o agarrado, tá? Não é o agarrado. Vocês vão usar muita pressão no corpo de vocês. Com cuidado, com calma. Se estiver no chão, mesmo esquema, tá? A unha tá doendo. Tá doendo? A minha unha tá. Não pode pegar por cima. É, então. Eu não tô pegando, não. Não vou pegar, não. Aí, muito bem. Relaxa. Como a unha tá doendo, a gente vem na ponta do pé, né? No peito do pé. Do jeito. Abaixa um pouquinho, assim. Segura. Não muito, tá? Não muito, não, porque... Senão depois não anda, né? É, senão fica dolorido demais. Só pra dar aquela soltadinha. É, fica dolorido pra andar. A unha tá aí um pouquinho. Estica um pouquinho, deixa eu ver. Eu acho que essa parte mais difícil da ginástica é essa, tá? Olha, quando vocês vão fazer um alongamento daqui de baixo, no caso dela, ela tem aqui embaixo muito retezado, você não põe a mão no joelho, você empurra em cima dele, ó. Tá? Acima de cada um. Você empurrar o joelho, vai machucar o joelho do seu pai ou da sua mãe. E tem que ver se não tá dolorido, se tá... Esse alongamento aqui estende a parte de trás do joelho, tá? Alonga a parte de trás. Cuidado com essa pressão aqui também, da coxa. Tente espalmar bem a mão pra não machucar a coxa deles. Aí, vem na outra. Mesma coisa. A senhora caiu, é? Não. Ah, não, é só. Faça um giro. Aí. É o sumargo mesmo. É o sumargo. É o sumargo. É isso aí, Dona Sérgio. O sumargo que é bom. É, agora tá... Valei, né? Pra ver se tira um pouco mais... Mas eu acho que desinchou bastante, viu? Um pouco mais da dor. Aqui começa o problema, tá, gente? Que a gente tem que saber, até o momento que você perceber, que o joelho vai dobrar. Dobrou. Se dobrou, o limite dela é aqui. Nunca em cima do joelho, abaixo dele. E aí a gente empurra pra poder mudar. Tá? Isso aí. Assim, você mantém. Pega aqui, ó. Nessa parte aqui do pé. E puxa. Aí. Tenta não deixar o joelho. Tá vendo que eu tô empurrando com o cotovelo, ó? São forças contrárias. Senão vai vir. E eu não tô forçando muito, não. Só é a postura mesmo que dói. Aí. Dobra tua equipe. É. Só que quando a gente não alonga... Olha, na sexta-feira... Estávamos com um pouco de preguiça, né? Não queríamos fazer a gelada. Não, ela tava com medo, tá, gente? Tava com dor. Mas depois que terminou a aula... Ficou sem medo. Melhora. Não tem jeito. Melhora. Melhora mesmo. Ainda nesta perna. Segura. Vem aqui pro lado. A senhora vai olhar pra lá. Tá? Isso. E eu vou trazer essa perninha pra cá. Assim. Isso. Pode deixar relaxada. A senhora vai respirar fundo. E quando assoprar, eu vou empurrar. Assopra. Isso. De novo. Aí vocês vão empurrar e vai ficar. Respira. E assopra. Bem fundo. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Aí fica. Respira normal. Aí. Cada vez que ela respirou e assoprou, gente, eu abaixei um pouquinho, um pouquinho, mais um pouquinho. Tá? Mas é que eu conheço o corpo dela já. Eu sei até onde eu posso ir. Vocês tem que tomar cuidado com as pessoas que vocês estão fazendo aí. Mesmo em cima. Vamos subindo. Vamos subindo. Aqui já dobrou um pouquinho. Então já que dobrou, eu vou só posicionar e manter. Só isso aqui já sente muito, viu? Sempre abaixo do joelho. Empurra lá. Aí eu vou fazer aquela técnica de puxar com... Puxar o dedão e empurrar com o cotovelo. Ó. Segura aqui. Empurra aqui. Pra não deixar dobrar. Aí tá pegando o joelho. Aí. Tá pegando embaixo só, né? É assim mesmo. Deixa o dedão um pouquinho. Eita aí. Aí. Tá bom. É muito dolorido, gente, fazer alongamento. É muito dolorido. Mas os benefícios do alongamento são inúmeros. Além de você estar alongando a sua musculatura, você está alongando a pele. Você está alongando as fibras, você está alongando as veias, você está alongando os tendões. Vamos lá. Respira. Olha pro lado de lá. Pra cá, pra lá. Dança. Aí. Aí. De novo. Inspira. Assopra. Mais uma. Assopra. Respirando mal. Aí pode soltar. Muito bom. Aí solta. Dá uma soltadinha. Isso. Muito bem. Por aqui, estamos bem. Agora vamos vir aqui pra cima. Olha. O braço. Você sempre pede pra pessoa segurar na tua mão, tá? Se ela não tiver essa mobilidade, esse tipo de exercício que eu estou fazendo com ela, pode ser feito em qualquer pessoa que inclusive esteja acamada. Como a mãezinha dela, que tem 104 anos, né? É. 104 anos, ela decidiu que ainda não quer ir embora. Talvez ela precise desses movimentos, mas ela está muito travadinha na cama. Mas vocês podem fazer isso, tá? Tô segurando, tá vendo? Vou virar. Vou virar tudo, ó. Tá? Abaixa da articulação. O que eu tô alongando aqui? Essa parte aqui, ó. Mas é um pouco que eu tenho é um braço. É. O bom que você tem é um braço? É só um braço. Não. A senhora tá bom em tudo. Não, mas a senhora tá ótima em tudo. Aí vamos puxar um pouquinho. Isso. Respira fundo. Sempre a senhora segurando comigo. Isso. Respira. Isso. E claro, o alongamento que eu tô fazendo pra ela é personalizado pra os problemas que ela tem, tá? Apoia essa mãozinha aqui no peito. Isso. Assim. Vou subir aqui. Esse que dói um pouco, tá bom? Aí. Respira. E a senhora. De novo. Aguenta só mais um pouquinho pra você levar. De novo. Aí volta. Eu teria um medo aí dessa parte. Não, mas a senhora sente doer aqui, ó. Porque é aqui que eu sinto que tem uma mobilidade maior. Aí tá bom. Mas já tá mais gente cheia. Não, mas aqui a gente não vai mexer muito não. Aí. Vamos de novo agora com esse. Segura na minha mão. Estica o braço em cima e eu vou virar. Aí. Deixa eu ligar. Isso. Vamos puxar. Assim. Respira. E assopra. E assopra. De novo. E assopra. E mais uma. Isso. Apoia a mãozinha no peito. Assim. Isso. Vamos subir. Aí. Só um pouquinho. Respira. E assopra. Isso. De novo. E assopra. Mais uma. E assopra. Esse dói bem menos, né? É, dói menos. Não dói muito mesmo esse. Esse que dói mais, né? Sim. Agora deixa eu só alinhar aqui pra você agora. Muito bem. Deixando a toalhinha em cima ainda. Eu quero fazer o quê, ó? Abrir essa parte dela, né? Então, a gente tem que estar com apoio maior. Olhando por aqui, dá pra ver que tem um desnível de ângulo. Então, eu ajusto ele. Respira. Assopra. Isso. Inspira. Assopra. Tá doendo muito, não sei, né? Respira. Assopra. Isso. E mais uma. Aí. Tá bom. Relaxa. Então, vocês põem, encaixam os ombros da pessoa aqui, ó. E abrem um pouquinho só. O respirar e assoprar, gente, é importante porque vocês fazem igual uma sanfona, tá? Agora eu vou tirar. Pra poder alinhar o pescoço. Você tem que sentir esses dois dedos aqui. Eles encostam bem aqui embaixo, tá? E através dele, vocês vão pressionar a orelha e puxar pra vocês a cabeça. Aí. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Volta. Como eu disse, o caso dela é personalizado. A coluna dela está fazendo assim. O que eu quero fazer? Assim. Tá? Então, não é indicado pra todos esses. No caso dela, assim. Outra técnica que eu vou fazer. Você enfia a mãozinha embaixo aqui, ó. Pode apoiar tudo. Vai segurar. Segurar. Essa parte vocês vão abaixar e essa vai puxar. Respira, meu marcelo. Aí. Fecha bem. Isso. Tudo pelo nariz agora. Respira. Assopra. Isso. De novo. Mais uma. Aí. Às vezes é um pouco incômodo pro aluno que você está fazendo a mão aqui embaixo, tá? Então, cuidado com apertado aqui de baixo. Você não tem que apertar. Você vai pressionar um e trazer pra você, tá? Tem que ser com as duas mãos. Porque uma mão tem uma postura e a outra mão tem a outra. Mesma coisa. Respira. Respira. Pelo nariz. Respira. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Aí. Muito bom. Mantenha aqui, deixa relaxadinho assim Isso, vou virar Só um pouquinho Uma viradinha inteira Até sentir que chegou a um ponto Que não dá pra virar mais Se força só mais um pouquinho Se quebrar, não dá, né? Aí Muito bom Se tiver bico de papagaio Esse aqui não pode fazer, tá? Respira, dona Célia Tem? 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 Ah, é aonde que eu só dá tempo? Tô sentindo aqui não, teu Acho que aqui você também Não, não, então aqui em cima não Vai, pode respirar Eu não tenho medo Aqui não tem, não Tô sentindo nada aqui Não tem Inspira Isso, vai solta De novo Aí pode ser nariz e boca Aí, mais uma Aí, só mais uma Muito bom Pode pôr o outro Bem Sobe os dois Traz aqui pra cima Deixa eu ver como é que eles estão Respira, dona Célia Açopa Mais uma Açopa De novo Açopa Só mais uma Aí, então Muito bom Muito bom Agora eu vou fazer pra baixo, tá? Segurando a minha mão aqui Respira Açopa Isso Isso De novo Aí, abaixei Vai coer mais Foi Tem que coer mais Ah, mas tem que fazer Se eu já tá Alongar o ombro Dá uma coerida, dona Célia Mais uma só Açopa Agora eu vou puxar Açopa pra subir Vem Bem-vindo Isso Bem-vindo Aí Deixa o pezinho assim mesmo Aí Põe a mãozinha aqui do lado Segura aí Fica Assim Respira fundo Açopa Vem pra frente Isso Respira Açopa Respira Açopa Agora só respira Isso De novo Só Isso Só mais uma Muito bom Fica aí Assim Agora estica bem a perninha Isso Pegou Desculpa Ó Engancha do lado Só não vai me dar as suas duas mãos Segura as duas aqui Ó Isso Vem Respira Açopa Respira Açopa De novo Aí Tá bom O mesmo que você fez de um lado Você vai fazer do outro Ó Engancha Faz Se você for gordinho Melhor ainda Tá É mais esse agora Você puxou mais esse Eu vou puxar mais esse É isso mesmo Engancha mais o pé Eu puxei um lado Eu virei pra um lado E puxei o contrário Vocês vão virar pro outro E puxar o contrário Aí essa mão vem aqui E essa não Perdão Essa mão vem aqui E essa vem em cima Vem Respira Assopra Assopra Isso Isso Muito bom Dona Célia Fica assim Tem uma que dói mais É Tem uma que dói mais Essa que dói é essa Puxa Corre Quero ir Corre Será pra trás Peraí Peraí Puxar aqui Vamos pegar o calcanhar Aí Pronto Agora pode pôr o calcanhar Aí Vamos terminar essa ginástica Tá, Dona Célia Segura aqui Vai, nada Isso aqui segura Abre aqui Nossa Abre o vento Isso Aí Respira Isso Vai, de novo Isso Mais uma Aí Tá bom Põe a mão lá Põe a mão lá No pezinho, Dona Célia Isso Assim Vai Respira Assopra Só mais um pouquinho Tá vendo embaixo, né? É aí mesmo Que é pra doer Aí Dona Célia Tá bom por hoje Viu? Pode descer Vai Vai Aí só na segunda-feira que vem então, tá? A gente vai fazer o RPG Só devia fazer isso, viu, seu Zé? Ah, coitado Não aguenta Aguenta sim, ô gente É mutador É mutador Desce, né? Desce Tá ótimo Mais Mais confiança Aqui Você por aqui Qualquer coisa Fica o Bruno na mesa Não É o que o Bruno na mesa Não cai jamais Nunca deixei uma bailarina que fosse cair da minha vida Vou deixar assim, ó Então, gente É o seguinte Essa é uma aula de alongamento personalizado Que você pode fazer com o seu pai Que você pode fazer com a sua mãe Se ela estiver deitadinha numa cama Por isso que eu pus a Dona Célia numa mesinha Pra vocês verem que dá pra fazer Qualquer pessoa Pode fazer isso no seu ente querido Dá, dá Mas que dói Dói, claro que dói Magoar é remédio que é bom, Dona Célia Me diz Remédio que é doce não é remédio não Remédio bom é remédio amargo, viu? É, né? Tem que ser assim mesmo Não vai E aí a questão do alongamento Que é o que eu digo sempre Ah, mas por que tem que ter tanto alongamento? Como é que tem que ter tanto alongamento? Você tem que ter alongamento Pra suas posturas na hora do exercício Sairem corretas Pra não machucar ao invés de melhorar Que ginástica é pra melhorar Não vai machucar, né? Então não pode Por isso que a gente faz E muitas vezes é dolorido Se um dia eu mandar um vídeo pra senhora, Dona Célia De treinamento da ginástica política da China A senhora não assiste Ela não assiste, verdade? A senhora tem uma... Que aquelas crianças que estão passando por um chocuinho É, que é uma tortura chinesa Gente Um beijo pra vocês Obrigado, viu, Dona Célia? Ah, imagina Muito bom ela ter deixado filmar Porque nem sempre o pessoal deixa É? Obrigado, seu Zé Saúde, fase e amor Amor, é isso aí E aí